Bom dia na paz do Senhor, e eu vou nesse momento aqui, lembrando do nosso querido pastor Leonel Bom dia mundo As pessoas às vezes ficam, ah, nós estamos falando com o mundo Hoje nós estamos agora globalizados, né? A palavra diz globalizado, então estamos no mundo, e eu quero dizer pra você Que nós estamos aqui, a todos vocês que escolheram estar aqui nesse momento Que Deus possa recompensá-lo de uma forma sobrenatural Porque eu sei que existe uma situação, ela é iminente, não temos como fugir disso Mas você escolheu a melhor parte, você escolheu estar aqui na casa do Senhor É na casa do Senhor onde Ele ordena a sua benção, é a palavra do Senhor que nos fala e nos dá essa garantia Não sou eu não, e se você está aqui é porque o Senhor moveu o teu coração Moveu a tua alma, o teu espírito Ele deu coragem e força pra poder estar aqui E aqueles que não podem estar, que estão nos ouvindo também nesse momento Que sejam alcançados pela graça do Senhor, pela palavra do Senhor Senhor, nós já oramos ao Senhor, mas eu peço que nesse momento mentes e corações estejam cativos ao trono da tua glória Não deixe que os nossos pensamentos nesse momento vacilem, ó Senhor Tira todo o pensamento periférico, faz com que o nosso pensamento seja voltado ao trono da tua glória E dá-nos a tua graça, Senhor, que possamos pensar em ti Louvar a ti, servir a ti em fidelidade Fala ao nosso coração e nos abençoe grandemente em tudo nesta manhã, Senhor Em nome de Jesus, que nós oramos agradecidos agora e sempre Nós estamos numa série de mensagens denominada Atos nas dificuldades Eu acho que é um assunto mais certo que nós estamos tratando nesse momento Atos nas dificuldades Às vezes parece ser fácil nós termos algumas atitudes quando as coisas estão super bem Parece que é uma coisa natural Mas quando nós estamos vivenciando uma situação difícil É às vezes mais difícil nós termos algumas atitudes Que às vezes as pessoas estão esperando de nós E nós temos atitude totalmente inversa E como cristãos nós deveríamos ter como exemplo Porque o cristão verdadeiro, ele vive a palavra de Deus Ele não só prega a palavra de Deus Longe de mim estar aqui ocupando essa tribuna nessa manhã Para estar ensinando vocês Ah, faça isso, faça aquilo Eu tenho o que fazer E as pessoas vão aprender vendo o que nós estamos fazendo E as semanas que antecederam Foi tratado sobre esse assunto Atos nas dificuldades Que ministraram aqui com muita propriedade Todos os irmãos falaram só acerca de Estevão Sobre a vida de Estevão Estevão foi um homem, o primeiro Marte E ele, Estevão, é muito interessante Eu quero fazer só uma pincelada Que Estevão, ele era tão imitador de Jesus E tão parecido com Jesus Que até as palavras de Estevão pareciam com as de Jesus Quando ele disse assim É isso que vejo os céus abertos E ele diz assim Senhor, não imputes nenhum mal contra essas pessoas O próprio Jesus havia dito isso Senhor, não imputes nenhum mal A essas pessoas Porque eles não sabem o que fazem Então, olha a vida de Estevão Estevão se parecia tanto com o Senhor Que ele repetia as palavras do Senhor Que nesta manhã Nós sejamos também parecidos com o Senhor A nossa atitude O nosso falar O nosso assentar O nosso vestir O nosso agir Seja para a honra e glória do nome do Senhor Que nós sejamos parecidos com o Senhor Mas o Senhor colocou no meu coração Nesta manhã Administrar uma palavra Atos nas dificuldades Só que nós vamos ler Uma passagem bíblica Que se encontra no livro de Atos Capítulo 28 Do versículo 1 Ao versículo 6 O tema desta manhã É o Nas dificuldades Jesus se torna o centro da vida Só que nós temos agora Um subtítulo Que é Catadores de gravetos Vocês vão entender À medida que nós fomos lendo Esta passagem Atos capítulo 28 Do verso 1 Ao verso 6 Que diz assim Uma vez em terra Descobrimos que a ilha Se chamava Malta Os habitantes da ilha Mostraram extraordinária bondade Para conosco Fizeram uma fogueira E receberam bem a todos nós Pois estava chovendo E fazia frio Paulo Ajuntou um monte de gravetos Quando os colocava no fogo Uma víbora Fugindo do calor Prendeu-se a sua mão Quando os habitantes da ilha Viram a cobra Agarrada na mão de Paulo Disseram uns aos outros Certamente este homem é assassino Pois tendo escapado do mar A justiça não lhe permite viver Mas Paulo sacudindo a cobra No fogo Não sofreu mal nenhum Eles porém esperavam Que ele começasse a inchar Ou que caísse morto De repente Mas tendo esperado Muito tempo E vendo que nada de estranho Lhe sucedia Mudaram de ideia E passaram a dizer Que ele era um Deus Que ele era um Deus Aqui nós vemos Uma passagem interessante A pedido de Paulo Ele estava sendo transportado Com mais 275 pessoas Um total de 276 pessoas Estavam em um navio Paulo havia pedido O seu julgamento Que fosse feito Diante de César E ele como tinha As duas cidadanias Era judeu e romano Ele estava Prestes a ser levado Até Roma Mas no meio Desta viagem Acontece Uma tempestade E esse barco Em que eles estão Essa embarcação Vem a nau E aí o que acontece O anjo do Senhor Aparece a Paulo E diz assim Não temas Nenhum de vocês Vai perecer E é interessante Irmãos Que nós vemos Que essa situação Antes mesmo De eles Sofrerem esse naufrágio Nós vemos que Todos naquele momento Ali não tinha Classe social Não tinha melhor Não tinha maior Todos lutavam Pela sobrevivência E pela vida Então existem situações Na nossa vida Que as vezes Nós nos encontramos Não é difícil A situação que nós Estamos vivendo agora Não dessa pandemia Não existe classe social Existem pessoas Que lutam pela sua vida Mas existem aqueles Que tem a sua fé Arraigada no Senhor E existe aquele Que não tem fé E aqueles que também Exercem o amor Porque a palavra do Senhor Diz que o amor Lança fora todo medo Existem pessoas Que estão ansiosas As vezes a ansiedade É o maior vilão Você sabia que Numa mesa examinadora Quando nós vamos Passar por um exame O pior vilão Não são os examinadores É a ansiedade Que não nos permite Vivenciarmos aquilo As vezes nós estudamos Nós nos aplicamos Mas no momento Da ansiedade Nós ficamos temerosos E esquecemos tudo E dá um branco Na nossa mente Mas eu quero dizer Para você Que nesta manhã O Senhor está lançando Fora todo medo Porque o Senhor É o Senhor Que nos enche De amor De paz De alegria Ele é a fonte Da alegria E eu sempre menciono Irmãos Que a paz de Deus Que excede o entendimento humano É esta paz Que vai guardar o seu coração E vai guardar a sua mente Você será protegido A sua mente será protegida O seu coração será protegido As suas emoções serão protegidas O seu intelecto será protegido Então não haverá um ponto vulnerável Que Satanás possa atingir Porque você está sendo protegido Pelo Senhor E naquele momento Essas pessoas estavam Nesta embarcação Eram 276 pessoas Que estavam ali E o anjo apareceu E disse assim Nenhum de vocês Vão perecer Mas nem por isso Poupou o barco Todos naufragaram Todos se encontravam Em alto mar E eles mediram A palavra diz Que eles foram medir Qual era a profundidade 36 metros de profundidade Onde eles estavam E eles começaram A lançar fora os objetos Depois As próprias partes Da embarcação Para tentar Sobreviver Até que Eles Chegam até A ilha de Malta E eles são recebidos ali A palavra do Senhor Diz pelos bárbaros Não pense em você Que os bárbaros Não são pessoas ferozes Que aqueles capacetes Que tem chifres Não Bárbaros Na consideração Dos romanos Também Eram pessoas estrangeiras Eram estrangeiras E eram muito corajosos Também Porque eles lutavam Pela sua Sobrevivência ali Também E pelo Que eles possuíam E é interessante Que no meio De uma situação Tão Difícil Nós temos aqui O primeiro ponto Os náufragos São recebidos Pela Os habitantes Da ilha De Malta Olha o que diz Os habitantes Da ilha Mostraram Extraordinária Bondade Para conosco Fizeram uma fogueira E receberam bem A todos nós Pois estava chovendo E fazia frio A situação Queridos Era de calamidade Frio Eles estavam ali Passando por Naufrágio Mas eles chegam Nessa ilha E são bem recebidos O texto Diz que os habitantes Abrigaram a todos 276 pessoas Não é só Paulo Não querido Paulo na época Era bem famoso Viu Se você falar Sobre Pelé Nos nossos dias atuais Paulo era um Pelé Da época Todos conheciam Paulo Tanto como perseguidor Dos cristãos Quanto também Quando ele se converte E ele passa a ser Também um defensor Da palavra do Senhor E é interessante Que eles acenderam Uma fogueira Eles foram cordiais Com aquelas pessoas E eles falaram assim Vamos acender uma fogueira Para aquecer essas pessoas E é interessante Irmãos Que em determinadas situações Na nossa vida O mundo está olhando Para nós Para saber Qual vai ser A nossa atitude Diante de uma circunstância Difícil Numa situação dessa Os habitantes Da ilha de Malta Receberam com alegria Mas eles estão agora Atentos Qual vai ser A atitude deles Será que eles vão Vou conjecturar Será que vão praguejar Será que O que eles vão fazer Há uma atitude Aqui na vida de Paulo Sabe o que ele vai fazer Querido Catar gravetos Por isso que essa palavra Falou ao meu coração E possivelmente Vai falar ao seu coração Porque o Senhor Está enxertando No meu e no seu coração Que hoje nós somos Os catadores De gravetos A situação Está caótica A situação está Um verdadeiro caos Mas o Senhor Está levantando pessoas Com um coração Disposto Em meio Às dificuldades Em meio Às crises Fazer alguma Diferença Paulo Fazia parte Daquele grupo De náufragos Ele estava Com cansaço Ele estava Com muito frio Ele estava Exausto Mas ainda Encontrou forças Para o que Para catar Pegar gravetos Para aquecer A todos Eu quero dizer Para você Meu querido Que esta palavra Se aplica Na nossa vida Vamos fazer Uma aplicação Pessoal Nessa manhã Se Paulo Em meio A uma circunstância Tão difícil Se em Paulo Exausto Cansado Molhado Com frio Ele teve Uma atitude Dessa Será que nós Também não podemos Ter uma atitude Em meio A essa pandemia E temos compaixão Fora de mim Irmãos Ser um legislador Porque é muito comum As pessoas pegaram o microfone Subirem numa tribuna Ou num caixote de maçã E quererem ensinar Os outros Longe de mim Mas a palavra do Senhor Nos exorta Que homens Que criam no Senhor Que viveram As suas vidas Pautadas No evangelho Do Senhor Eles tinham Atitudes diferentes Eles agiam De forma diferente E eles Tinham Algo Incomum Com a atitude De outros Agora uma coisa Interessante Queridos Paulo vai catar Gravetos Só que o que acontece Uma víbora Pica Paulo E era uma picada Mortal Aí os habitantes Disseram assim Ah não Não é possível Esse homem deve ser Um assassino mesmo Porque eram prisioneiros Eram prisioneiros Que estavam sendo levados Ali naquele navio Mas eles disseram assim Não realmente Esse homem Esse homem É um assassino mesmo Olha eles Sofrem um naufrágio Escapa do naufrágio Mas chega aqui É picado por uma víbora E eles ficaram aguardando Olha ele vai morrer Porque era uma víbora Porque era uma víbora Uma picada mortal Mas sabe o que acontece Paulo chacoalha a mão Joga a víbora fora E nada lhe acontece E aquela ilha Irmãos Praticamente Ela é evangelizada As pessoas conhecem O amor do Senhor Através dessas atitudes E veem que Deus Realmente é com a vida De Paulo Tanto é que eles chamam ele De um Deus Mas ele estava sendo Um instrumento Naquele momento Mas um momento De muita dificuldade O segundo ponto Que eu vejo Nessa mensagem Ela é muito rápida É muito objetiva É tomando a iniciativa Atos capítulo 28 Do versículo 3 ao 5 Após o reforço Para chegar à praia Todos estavam exaustos Mas naquele momento Era ficar junto do fogo Para secar a roupa E aquecer o coração Todos estavam juntos Ali em volta do fogo Para aquecer as roupas E o coração O fogo aquece Querido O fogo transforma O fogo liberta Nos holocaustos Que eram feitos lá O fogo Era a representação De Deus Elias quando pede Que venha fogo do céu Para consumir o altar É fogo que desce O fogo que nós vivemos Nos nossos dias atuais É a palavra de Deus Viva e eficaz Na nossa vida Não é fogo de palha O fogo de palha É aquela coisa Que se apaga O fogo Que é da parte de Deus É que nos movimenta É que nos faz agir De forma diferente É que nos mobiliza Em meio a situação difícil De nós vivermos Uma vida em Deus E cremos no Senhor Se vivermos Amém Se morrermos Morremos para o Senhor O viver é Cristo Morrer é ganho Porque nós temos A convicção Nós temos a certeza Que nós estamos Nessa terra Aqui para fazer Alguma diferença Davi Davi foi um homem Que diz assim Eu cumpri os propósitos De Deus Na terra No momento que ele estava Num leito de morte Ele diz assim Eu cumpri aquilo que o Senhor Havia determinado Sobre a minha vida Será que no momento Que nós estivemos Nosso último suspiro de vida Nós vamos dizer Eu cumpri os propósitos De Deus Aqui na terra Eu posso ser levado Em paz A glória eterna Ou será Que eu fui um negligente Será que eu servia o Senhor Com medo do inferno Se eu servir a Deus Com medo do inferno Eu não sou digno De ir para a glória eterna Eu tenho que servir a Deus Por amar a Deus E pelo que ele é Na minha vida Deus é o libertador Deus é o Senhor Soberano Sobre a nossa vida Ele é o fogo consumidor Que consome o pecado Ele é o fogo consumidor Que em todos os momentos Que aqueles homens de Deus Eles se tubiavam na sua fé Ou eles Eles estavam às vezes Descreendo naquilo que eles acreditavam Aconteceu na vida de Abraão O pai da fé Mas o Senhor vinha De uma forma maravilhosa E reiterava a promessa E dizia assim Eu estou aqui para reiterar a promessa Você vai ser um pai de uma nação Você vai ter filhos Mas tudo era improvável Mas quando o Senhor reiterava As promessas com eles Sabe o que o Senhor dizia? Redifica o altar Arruma o altar Conserta Porque eu vou mandar fogo Você talvez O que esse pastor está falando? Está falando por enigmas Eu quero dizer para você Só aqueles que experimentam A graça de Deus E a glória de Deus Vão entender o que eu estou falando É esse fogo Da parte de Deus Que nos mobiliza Que nos faz crer Foi uma coluna de fogo Que Deus Ia diante do povo No deserto Foi com fogo Que Deus Destruiu Sodoma e Gomorra Foi com fogo Que Deus Utilizou sanção Para colocar fogo Na raposa No rabo da raposa E acabar com A território Dos sinisteus Com a terra Com a plantação deles Foi com fogo Que Elias Destruiu Seus inimigos Que queriam O matar Foi com tochas De fogo Que Gideão Derrotou O exército Dos milianistas Foi com fogo Que Deus recebeu O holocausto No monte Carmelo E derrotou Os profetas De Baal Você está achando Que você vai vencer Sem a graça De Deus E sem o fogo De Deus Você não vai vencer Você vai ser Uma presa fácil Quantas pessoas Que aproveitaram Essa situação Agora Porque nunca tiveram O desejo A vontade De estar na presença De Deus E agora Aproveitaram Essa grande oportunidade De vivermos Uma conformidade Eu quero dizer Para você Conformidade Mortifica a criatividade Mas você não pode Se conformar com o mundo Não vos conformeis Não vos moldeis Com esse mundo Mas transformá-vos Pela renovação Da vossa mente A sua mente Tem que estar voltada No Senhor E a palavra do Senhor Diz o seguinte Ou você Coloca fogo No seu sermão Ou então você pega Seu sermão E joga no fogo Ou seu sermão Tem fogo Ou então Pega ele E joga no fogo Não vai servir para nada Eu quero dizer Para você Nesta manhã Eu quero Incentivar você Você precisa Do fogo De Deus Sobre a sua vida Se você quer Ser um catador De gravetos Em meio a uma circunstância Difícil Se você quer Ser aquele Que vai ajudar A manter A chama acesa Porque a palavra Do Senhor Diz assim A chama Não se apagará A chama Não se apagará Eu quero dizer Para vocês Meus queridos É uma coisa Que virou Praticamente um jargão Você sabia Que o nosso maior desafio Como igreja MVPM Não é ser a igreja Mais conhecida Uma igreja bonita Uma igreja grande É uma igreja Que mantém A presença de Deus O fogo de Deus Quando as pessoas Dizerem assim Onde você frequenta Eu frequento um lugar Onde a presença de Deus Está naquele lugar Mas é bonito É grande Não importa O importante É que Deus Está naquele lugar E onde Deus Está O lugar É concorrido Você acha Você acha que aquelas filas Que faziam na casa De Pedro Para verem Jesus Porque a casa De Pedro Era bonita Tinha piscina Ai vamos Para a casa De Pedro A comida É boa Não Eles iam Para a casa De Pedro Porque Jesus Estava na casa De Pedro E as pessoas Virão até Esse lugar Quando eles Entenderem Que Jesus Está nesse lugar É só aqui Pastor Não Não Jesus Não está só aqui Jesus Escolheu Habitar Dentro de nós A sua morada Predileta A sua casa Favorita Somos nós Onde nós estivemos Nós somos igreja Mas é na casa Do Senhor Ele ordena A sua benção Nós somos Confrontados Queridos Eu sempre falo Pastores Aqui é um posto Avançado Não é Pastores É um posto Avançado Você recebe Informações Você recebe Informações Para você Vivenciar Uma vida De cristão Lá fora Tá Então quando nós Nos separamos Com alguma situação Por exemplo É possível Que você saia Dessas portas Agora e você Vai encontrar Uma situação Difícil Ali fora Nós estamos Vivendo uma crise Mundial Querido Nós estamos Vivendo uma crise Do Brasil Nós estamos Vivendo uma crise Evangelica Nós estamos Vivendo uma crise Mundial Então Há problemas Há necessidades Em todos os lugares Mas será que nós Temos essa Será que arde Em nossos corações Assim como ardia Nos discípulos No caminho de Emmaus Que diziam assim Pô já não ardia Nos nossos corações Quando ele falava Conosco Será que não arde No seu coração Quando a palavra Do Senhor É ministrada Será que não arde No seu coração Quando nós Observamos a palavra Do Senhor E lemos a palavra Do Senhor E recebemos A presença Do Senhor Eu quero dizer Para vocês Nessa manhã Queridos Como eu mencionei Sobre o altar O altar Fala de conserto Altar Fala de sacrifício E altar Fala de Fogo Não procure uma igreja Porque você tem medo Do que está acontecendo Sendo aí fora Procure uma igreja Porque você necessita Da presença De Deus Eu já mencionei aqui Por que algumas pessoas Sentem tanta dificuldade Às vezes Em servir a Deus Nas suas casas Talvez porque Deus nunca se foi O supremo Senhor Sobre a sua casa Talvez venham Para a igreja Por um alívio De consciência Mas eu quero dizer Para você Que nesta manhã Deus é soberano Sobre a minha vida E a minha casa E a sua casa também Se você profetizar Que o Senhor É Senhor Sobre a sua vida Josué disse assim Olha Eu não sei O que vocês vão escolher Mas eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Vocês escolham O que vocês querem fazer Das suas vidas Mas eu servirei ao Senhor Paulo Numa circunstância difícil Poderia se acomodar Poderia dizer assim Ah O mundo está conspirando Contra mim Está vendo Olha Já estou preso Preso Uma situação difícil Agora o barco Ah não 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 é possível Não Não basta isso Agora Agora eu vou Estar gravido Eu quero fazer algo bom Uma vibra Ah O mundo não está conspirando Deus está Através dessas situações Nos ensinando Nos ensinando Foi com fogo Meu querido Que Deus batizou Os discípulos No Pentecoste É uma urgência da igreja Não é um Nós precisamos Da presença de Deus Nós precisamos Do fogo de Deus Nós não estamos aqui Simplesmente Para Cumprir um compromisso Nosso Um protocolo Nós estamos aqui Porque nós estamos aqui Crendo que o Senhor É vivo Que Ele é real Que Ele é poderoso Para batizar com fogo Ainda que sejam provações Somos provados pelo fogo Mas o fogo é que purifica Vocês sabiam que na mão do Ourives Na mão do Ourives O fogo purifica Ele tira o que é impuro Para deixar o que é puro Mas uma coisa interessante Que a prata mesmo Quem trabalha com a prata também Com a pureza da prata O estágio O estágio melhor da prata É quando Quem está trabalhando com a prata Ele consegue enxergar O seu próprio rosto Refletindo na prata Eu quero dizer para você O melhor estágio nosso É quando nós refletimos A glória de Deus Sobre a nossa vida Você talvez seja como o ouro Seja como uma pedra preciosa Que está sendo moldada por Deus Está sendo trabalhada Mas o nosso ponto Melhor é quando nós Refletimos a glória de Deus Sobre a nossa vida Por outro lado Também o altar Significa lugar de encontro Com Deus A Bíblia Irmãos Benciona 322 referências Sobre a palavra Altar 322 referências O altar era o ponto culminante De um encontro com Jeová Altar fala de entrega total Como está o seu altar? Como está o meu altar? Ah pastor Não é uma palavra para esse momento É assim É assim Se você estiver com a sua vida no altar Não há medo Não há desespero Não há desconfiança Mas a fé A esperança A alegria Ah eu tenho fé pastor Eu quero dizer para você Que a fé acredita Mas a esperança Aguarda pacientemente A vontade soberana do Senhor Deus está cumprindo a sua vontade Mas ele está nos conclamando Nessa manhã Deus está me conclamando Eu quando falo Às vezes você fala Nossa que veemente Eu quero dizer para você Que é algo que está dentro de mim Em ebulição E sabe o que é isso? Presença de Deus Fogo de Deus Porque de uma vez Que eu experimentei a glória do Senhor Eu nunca mais fui o mesmo Pedro e Tiago e João Também nunca mais foram os mesmos Viram a transfiguração de Jesus Nunca mais foram os mesmos Talvez você está vivendo Essa vida na inércia Porque você talvez Nunca experimentou a glória de Deus Esteja disposto a viver Uma experiência notável Sobre a sua vida Receba da parte de Deus A presença do Senhor O fogo consumidor do Senhor A graça de Deus Sobre a sua vida Para que você se transforme Num catador de gravetos Ah, eu não quero, pastor Eu não quero isso para mim Eu quero só a bênção Tá bom Fica nesse pensamento Vai ser um frustrado O reino de Deus, irmãos É conquistado a força Não é a força do braço, não É renúncia É sacrifício É vida no altar É pensamento contínuo em Deus A palavra do Senhor diz assim Bem-aventurados aqueles Quando o Senhor vier E estejam fazendo assim Assim o quê? Estejam com seus pensamentos No Senhor Estejam catando gravetos No meio da circunstância difícil Ah, o mundo está Está tão complicado Mas o Senhor está me levantando Dessa manhã Como um catador de gravetos Eu vou manter a chama acesa Eu vou ajudar a manter a chama acesa Porque a palavra do Senhor nos diz Nos diz Que o fogo arderá continuamente no altar E não se apagará Levíticos capítulo 6, versículo 13 Nós somos também responsáveis, queridos Em manter o fogo no altar Essa chama arderá continuamente no altar Nós não podemos deixar apagar essa chama Se apagar essa chama Nós não viremos mais na igreja Se apagar essa chama Nós não faremos mais caridade Se apagar essa chama Nós não teremos mais amor com o próximo Serão slogans Nós vamos trabalhar com slogans Amar e servir Mas eu quero dizer para você Que seja real Sobre a minha vida e a sua vida O fogo arderá continuamente Sobre o altar E não se apagará Deus quer arder no seu coração Meu querido Viva uma experiência com o Senhor Chega de viver da experiência dos outros Para, pelo amor de Deus Ah, porque meu pai Minha mãe Meu avô Era um homem de fé E você? Ai, como é lindo o salmo de Davi Eu queria ser como Davi Você quer ser como Davi? Davi é para a guerra também Davi não ficava só no palácio A única vez que ele ficou morgando lá Foi o que aconteceu lá Que ele viu a mulher se banhando lá E teve aquele Quase que a derrota na sua vida Que é a vida de Davi? Então vai à batalha Vá na peleja Espere Ele é consagrado O rei Você pensa que de imediato Ele assumiu o trono Que nada Era perseguido E quando Saúl lançava a lança sobre ele Ele se esquivava Ele não Rebatia, não Ele se esquivava Eu quero dizer para você Talvez você está sendo um alvo Nesse momento do mundo As pessoas estão querendo atingir você Cadê a sua fé? Cadê a esperança que você tem? Eu quero dizer para você Se esquive Porque você está firmado no Senhor Essas Essas informações Que estão vindo sobre nós Elas não Não procedem Então não vão nos atingir Porque nós temos a nossa fé pautada no Senhor Amém Em terceiro lugar Nessa passagem nós vemos A obra de Deus está precisando urgente De catadores de gravetos A obra de Deus está precisando urgentemente de catadores de gravetos Parece uma função tão simples É catar graveto? É É na simplicidade É na simplicidade queridos É na simplicidade das coisas Que nós mantemos a chama acesa É na simplicidade É nas coisas simples da vida Que nós conseguimos manter A chama A chama acesa Se a chama estiver acesa Nos nossos corações Nós somos como braços Nós vamos atingir os outros É contagiante, não é? A vida do cristão é contagiante O que ele vivencia Ele começa a contagiar outras pessoas E as pessoas começam a viver Poxa vida Eu quero viver Eu quero ter essa experiência É isso que está acontecendo Sobre muitas vidas E o Senhor está nos oferecendo Está Nos oferecendo uma grande oportunidade Nessa manhã Está dizendo assim Anteia sua vida no altar Seja um catador de gravetos Há muita gente com frio, queridos Há muita gente com fome E há muita gente cansada Literalmente E também de uma forma espiritual Eles estão distantes de Deus Aqueles que estão distantes do Senhor também São frios Têm fome e sede Das coisas de Deus Estão cansados Mas a palavra do Senhor diz assim Vinde a mim Todos vós que estáis cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei O meu fardo é leve O meu jugo é suave Ah, mas não é uma Uma cartilha de regras E rigidez Não, não, não O jugo do Senhor é suave E quando nós Nos colocamos à disposição de Deus Tudo parece fácil É fácil servir a Deus É fácil amar as pessoas É fácil amar a Deus É fácil estar aqui Ah, mas você não está correndo risco Passou? Claro que estou correndo risco Mas é um risco eterno O que está em jogo, irmãos É a nossa alma A nossa vida A nossa vida espiritual Está em jogo nesta manhã Muitos chegam à igreja Para aquecer a alma e o espírito E não estão encontrando o fogo Talvez seja um dos motivos Das pessoas também não permanecerem Eu estive pensando sobre isso Será que as pessoas Às vezes não permanecem Em determinado lugar? Porque hoje nós vemos assim Parece que é uma diversidade Existem igrejas Para o que você quiser Se você quiser uma palestra Como ser bem sucedido nos negócios Tem igreja para isso Ah, se eu quero uma igreja Que fale sobre Tem Agora eu quero dizer para você Quantas igrejas estão Santificando as suas vidas Para manter a chama acesa A chama acesa é a presença de Deus, irmãos Você sabe que tem uma coisa Uma única coisa que nos afasta de Deus Que é chamado pecado Aquele que ama A santidade odeia o pecado Tá? Eu já falei isso uma vez Quem ama Judeu Odeia o holocausto Quem ama crianças Odeia aborto Não tem como amar os dois Quem ama a santidade Odeia Pronto Não podemos flertar com os dois Você ama um ou ama outro Não é? Paulo não ficou esperando Que alguém se dispusesse A sair e alimentar aquela fogueira Porque é muito comum Nós ficarmos esperando Você Você Não, Paulo Ele não esperou Ele era um dos prisioneiros Ele estava sob forte vigilância Ele era prisioneiro naquele momento Não está pensando Ai, Paulo estava ali naquele momento Ainda bem que Paulo estava ali Ele era um prisioneiro E devia estar sob forte vigilância naquele momento No entanto Ele percebeu As pessoas estão sofrendo E se o fogo se extinguir E se apagar a fogueira E se esse fogo que está aqui Vamos pensar agora literalmente E se esse fogo aqui Se as pessoas não se aquecerem Podem ter uma hipotermia Agora eu quero dizer para você Nesse momento Paulo estava preocupado Com a integridade física Daquelas pessoas Naquele momento Eu quero dizer para você E as pessoas A integridade espiritual das pessoas E se esse fogo se extinguir E se esse fogo se apagar O que serão das pessoas Nós temos essa responsabilidade Sem incumbência nessa manhã Manter a chama acesa Essa deve ser a nossa atitude Irmãos Diante dos desafios Que a igreja enfrenta Nos nossos dias atuais Cansaço Fome Ou compromissos Não podem nos deixar Passivamente sentados Vou repetir Cansaço Fome Ou compromissos Não podem nos deixar Passivamente sentados A igreja está precisando Do que queridos? Catadores e gravetos A igreja está precisando De catadores e gravetos Nós não estamos precisando Aqui de teólogos De pessoas expertas Em assuntos Nós estamos precisando De catadores e gravetos Nesse momento Ah pastor O que você está fazendo aí? Você está fazendo apologia? Apologia, falta de conhecimento O que é isso? Aqueles que têm sede E fome pela palavra de Deus Querem conhecimento Mas estou dizendo Que agora o que nós estamos precisando São de catadores e gravetos Para manter a chama acesa Nesse lugar E a chama acesa Também dentro do nosso coração Não adianta manter a igreja Só acesa Nosso coração Tem que estar aceso Essa chama Tem que estar viva No altar É no meio das dificuldades Nós temos que ter atitudes Nas dificuldades São atos no meio das dificuldades O fogo do altar De Deus Não pode Se apagar Levíticos capítulo 6 Versos 12 e 13 Para finalizar queridos Para manter o fogo Sempre aceso A igreja precisa de muitos Catadores e gravetos Se não vai ser um gravetinho Apagou Gravetinho Sobre 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 Porque está apagando o fogo Se nós tivermos muitos Catadores e gravetos O fogo não vai se apagar Vai ser fogueira Vai ser contagiante Porque ó Ninguém vai ter que ficar soprando Acende Acende o fogo Só tem um Não Onde há gravetos Onde há gravetos Há fogo E onde há pessoas Dispostas a trabalhar Para o Senhor Eles são os catadores de gravetos Eles vão alimentar isso Vocês estão entendendo queridos Porque aquele que é espiritual Discerne as coisas espirituais Aquele que é carnal Só discerne as coisas carnais Mas eu estou falando Da parte espiritual agora Nós temos que manter A chama acesa Em nossa vida Em nosso coração E na nossa igreja Onde nós estivemos Quanto mais lenha Mais forte será o fogo Quanto mais fogo Mais poder Quanto mais graça Mais libertação Aleluia Os catadores de gravetos Enfrentam crises E tempestades Você é um catador de gravetos Então você vai conseguir Enfrentar as crises E a tempestade Os catadores de gravetos Recebem visita do céu E visita sobrenatural Catadores de gravetos Priorizam Deus Nas suas vidas Catadores de gravetos São sustentados Pelo Senhor Sustentados pelo Senhor Está entendendo? Sustentados pelo Senhor Sustentados pelo Senhor Em meio a crise Em meio a pandemia Em meio a situação difícil Ele é sustentado Pelo Senhor Elias foi sustentado Os corvos Levavam alimento Para Elias E ele era sustentado Possivelmente o corvo Ia lá no rei Na bandeja do rei Catava o alimento Ali Vou levar para ele Talvez o melhor alimento Você está pensando Que levava carnícia Para ele? Não Deus tem o melhor Sobre a sua vida Deus tem o bom O melhor para você Nós estamos vivendo isso Não é amor? Ah Você é um profissional de púlpito Não sou profissional de púlpito Eu sou uma pessoa Que a cada dia Vivencio o milagre de Deus E a partir do dia Que eu li A oração do Pai Nosso E que a oração do Pai Nosso Naquele versículo Diz assim O pão nosso de cada dia Eu estou vivendo isso É fácil você viver O pão nosso de cada mês O pão nosso de cada dia 10 O pão nosso de cada ano O pão nosso do 13º Eu estou dizendo Viver o pão nosso de cada dia É cada dia Vivenciar um milagre Talvez Isso que nos movimenta A estarmos assim Ativos É que a cada dia Nós vivenciamos um milagre Não vivenciamos, queridos? Não vivenciamos? Se você não está vivenciando um milagre Alguma coisa está errada Porque é no meio da crise Que o Senhor se manifesta É na crise É o terreno fértil Para o milagre de Deus Aleluia Catadores e gravetos Vem a glória de Deus Que o Espírito Santo Que o Espírito Santo de Deus Esperte sobre você E sobre a minha vida Para que possamos ser Esse catador de gravetos Amém Ó Deus Ó Deus Nos ajuda Senhor Nesta manhã Senhor De uma forma admirável Espírito Santo de Deus Que convence o homem Do pecado Da justiça E do juízo Convença-nos Ó Senhor Jesus Convença-nos Para que a nossa empatia Se transforme em solidariedade Sejam em atos Ó Senhor Para que possamos parar Senhor Jesus De teorizar a religião Mas que possamos viver Na nossa vida prática Essa religião Que nós apregoamos Ó Senhor Pelo amor do Senhor Nos ajude Senhor Nós não queremos viver Uma vida Senhor Na superficialidade das coisas Nós queremos mergulhar no profundo E sabemos que as maiores belezas Do Senhor Estão nas profundidades Sabemos que nos mares Senhor As maiores belezas Estão nas profundidades E nós às vezes Nos conformamos Com a superficialidade Mas eu peço Senhor Jesus Nos ajude Senhor A mergulharmos em águas profundas Senhor Em águas a Tua palavra Senhor A Tua palavra que revigora A Tua palavra que conforta A Tua palavra Senhor Jesus Que nos alimenta A Tua palavra Senhor Jesus Que nos dá força Senhor A Tua palavra Senhor Jesus Que nos dá graça Senhor Jesus Para em meio a essa situação difícil Nós cremos ao Senhor No Senhor Nós vivemos A perfeita vontade do Senhor Que possamos queridos Nos enquadrar nessa visão Nessa visão A palavra do Senhor Ela se aplica A nossa vida Se homens E mulheres Que viveram situações Tão difíceis Se conseguiram vencer Através da graça do Senhor Nós também venceremos Você vai vencer Você é um vencedor A força na sua palavra Tiago capítulo 10 e 3 Fala sobre o poder da língua A bênção e a maldição Está aqui É um pequeno membro Que é capaz De incendiar uma floresta Mas a bênção e a maldição Está na nossa língua E que essa língua Seja uma língua Para proferir palavras De bondade Palavras de confiança De amor De fé De vida Para que em meio a essa situação Nós sejamos Esses catadores De gravetos Que Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Amém Obrigado